Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na Nova Era Games E com o cupom Buda Games você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês E hoje com uma coisa muito louca, conforme vocês leram aí, um novo Resident Evil 3 Remake criado, exato Resident Evil 3 Project Escape É um jogo impressionante, caso a gente pense que foi feito no Dream, que tá fazendo muito sucesso lá na gringa E eu resolvi trazer aqui pra vocês Realmente me impressionou, porque ele traz diversos elementos de survival war Coisa que pra muitos faltou em Resident Evil 3 Remake, reimaginação, como a Capcom queira chamar Então por esse fato, eu decidi trazer e claro, mostrar pra vocês essa gameplay muito, muito da diferente Então caso vocês queiram saber do que eu tô falando, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posta o seu like, se inscreve E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube, guys, ele não entrega o vídeo pra ninguém Então, bora lá! Então, vocês devem estar se perguntando Cardia, que loucura é essa? Resident Evil 3 Project Escape é algo oficial da Capcom, que a Capcom está criando? É um novo remake do remake? Porque muita gente pede pra mim Cardia, pelo amor de Deus, conversa com a Capcom E pede um remake do remake Eu cansei de pedir para a Capcom Brasil, e também quando eu entrei em contato com a Capcom USA A respeito de um feedback sobre um possível servidor multiplataforma pro Monster Hunter E sempre me responderam, não depende da gente, é sempre com a Capcom Japão Então, do mesmo jeito, eu falo pra vocês desse remake Porém, agora a gente tem Resident Evil 3 Project Escape Que é inspirado no Resident Evil 3 Remake, com uma proposta muito interessante de Survival War Um cenário muito mais sombrio, com elementos e personagens, foram todos construídos lá no Dream Pra quem não sabe, o Dream é um sistema de criação de jogos Desenvolvido pela Media Molecule e publicado pela Sony Então, é um jogo que te permite criar outros jogos Eu posso colocar aqui, em algum momento do vídeo Além dessa gameplay que vocês estão vendo aí de fundo Eu vou colocar também que o Dream possibilita criar jogos, por exemplo Como o próprio Mario Kart O próprio Mario Jogos que são exclusivos da Nintendo É possível criar em Dream e jogar no seu PS4 É realmente muito interessante Essa experiência de terror Foi criada pelo usuário RoboKillerV2 E foi trazida, no caso, no YouTube Pelo maravilhoso Project Genesis Eu não teria ouvido falar, caso o Project Genesis não tivesse colocado no YouTube Então achei muito interessante ele ter postado isso daí Porque realmente, por mais que, de certa forma, seja simplório Por mais que os gráficos não sejam tão impressionantes como o de Resident Evil 3 Remake e tudo isso A gente percebe que o tema Survival War está mais presente nesse game Até resolução de puzzles Do que no Resident Evil 3 Remake original O jogo, apesar de ser curto, ele é bastante intenso e ocorre justamente em Raycon City Durante o surto do T-Virus Assim como no game original que a gente tem O prazer, né? De jogar com a de Valentine e enfrentar o Nemez Você, no caso, nesse jogo está num prédio solitário Sendo perseguido pelo Nemez E precisa localizar e consertar Três geradores de energia Para abrir uma porta e escapar dali Antes de ser morto pela criatura Porque realmente é impressionante o Nemez no game Porque assim como no Resident Evil 3 original, lá de 99 Esse Nemez, ele é um perseguidor Ele não é só um mob que aparece em locais específicos e vai querer te matar O mais interessante é que o Project Escape Ao contrário de alguns mods que a gente traz aqui É algo que todo jogador de PS4 pode jogar Exato Basta ter o Dreams instalado no seu console E você pode baixar a versão Project Escape Nesse momento atual ele já foi jogado por quase 6 mil pessoas Quase 6 mil pessoas ao redor do mundo Foram deliciar-se com essa mecânica maravilhosa De jogar um jogo mais no estilo Survival War Do que no game original Vários jogos são criados, conforme eu disse E o Resident Evil era um jogo que precisava disso Você pode perceber que tem algumas mecânicas que talvez não agradem Em grande maioria Por exemplo, como o fato dele ser em primeira pessoa Até mesmo o fato dele utilizar de um gráfico um pouco simplista Caso a gente pense nos jogos mais atuais Só que caso a gente perceba que isso aí foi criado por um fã Caso a gente realmente olha que isso foi criado dentro do PS4 Caso a gente perceba que ele de certa forma tem muito mais a ver Com o Survival War visto nos jogos anteriores Aí é magnífico Aí é magnífico, aí é muito legal, é muito interessante Eu pelo menos notei isso Que é uma maneira, de certa forma, de você brincar E é grátis Caso você tenha o Dreams, é grátis Você não precisa de pagar para jogar esse game Além de ter pago pelo Dreams, vamos lembrar O Dreams esteve gratuito agora, há um tempo atrás Infelizmente ele não está grátis novamente Mas ele esteve gratuito por um tempo E eu acho muito interessante Vários elementos foram repetidos nesse game O que eu achei muito bom Foi a introdução, falando a data, assim como no jogo original lá de 99 O percorrer pela cidade de Recon City ficou muito bonito Até gostaria de ter visto talvez mais essa gameplay nesse local Quem sabe o nosso usuáriozão aí, o maravilhoso Do RoboKiller não faça isso Um deslocamento pela cidade ao invés de ser só nesse prédio Porque o que ele criou ali eu achei muito bonito Os carros muito característicos lá da década de 90 A cidade em chamas, a gente pode perceber que está totalmente um caos enorme Causado Poderia também criar a opção de colocar zumbis Que eu acho que deve ser mais fácil do que criar um Nemesis Caso ele tenha um interesse Caso as pessoas deem um feedback positivo Caso muita gente jogue Até por isso que eu estou fazendo esse vídeo Para que muita gente jogue esse game E então o instigue a criar mais fase Criar mais conteúdo Porque justamente a cidade Ele basicamente criou naquela intro que ele fez ali Ele fez uma intro muito bonita Uma intro muito bacana Onde você pode ver algum zumbi ou outro Ele colocou os galões Ele colocou os botijões Não, não é botijão não Os galões de gasolina, de combustível Achei muito interessante Você pode perceber que ele criou o helicóptero Tem muita coisa bacana Ele criou realmente todo aquele início de Resident Evil Porém, o jogo em si começa quando a gente vai para dentro do prédio E eu acho que talvez Caso a gente pegue e jogue Que a gente mostre que teve interesse Mostre que realmente foi interessante Ele possa continuar criando fases E continuar criando obstáculos E claro, fazendo talvez até mesmo um Resident Evil 3 Remake inteiro O Resident Evil 3 Remake de Dream Isso aí seria interessante Vamos lembrar que algumas empresas Elas têm sim tentado fazer com que alguns jogos Saiam do Dream Que não continuem lá Mas não tem funcionado, viu guys? Então caso vocês estejam pensando aí Conforme muita gente me manda aqui nos comentários dos vídeos Quando eu falo dos mods Quando eu falo do que a comunidade está criando Muita gente me manda Ah, já já a Capcom poda isso Já já a Capcom pega e corta isso Bem, no Dreams, como eu disse Muita coisa tem sido criada Inclusive Mario Inclusive Pokémon Muitas coisas estão sendo criadas lá E até a Nintendo tentou uma iniciativa De tentar retirar esse conteúdo do ar E não sai, caras Não sai Depois de criado Depois de colocado no Dreams É tipo o YouTube Que um vídeo foi para lá E depois querem que esse vídeo desapareça Não desaparece Então é uma coisa muito bacana também Pensar dessa maneira Que caso eles construam todo um Resident Evil 3 Não importa A gente vai sim ter esse jogo completo Caso ele seja lançado Não tem uma maneira da Capcom realmente falar Ai, tem que tirar Tem que sair e tudo mais Uma outra coisa que me chamou muito a atenção Foram que elementos Do jogo clássico Que foram retirados do remake Eles foram, no caso Mantidos Nesse jogo Como o loading Para conseguir pegar E ligar o gerador Algumas coisas Achei interessante Com outras mecânicas já mais atuais Como selecionar a arma e tudo Com os botõezinhos Os direcionais Isso foi mantido São todas as coisas que a gente percebe Como o Resident Evil 3 Remake Mesmo isso sendo muito simplório Perto do remake A gente consegue perceber Que são elementos básicos Que deviam ter sido mantidos Talvez pela Capcom Puzzles E esse tipo de coisa Porque a gente não tem puzzle No Resident Evil 3 Remake A gente tem Na reimaginação, né A gente tem alguma coisinha Alguma outra coisa Tipo assim Religar alguma coisa ali Vai ali na estação E faz aquela rotinha Mas é algo muito básico Comparado ao Resident Evil 3 Remake Que tinha um dos puzzles mais difíceis Com a parte da água A parte da torre do relógio Tinham puzzles dificílimos Que foram totalmente esquecidos Até isso O nosso querido ali Ele teve o Robo Killer Ele teve o cuidado de fazer Trazer um puzzlezinho Que no caso é esse De ativar os geradores Desativar os geradores E claro Sempre com o Nemez na cola Que era algo que realmente Era muito marcante Desse Resident Evil específico Que era o que? Um Nemez na cola Enquanto você tenta escapar Dessa cidade E nesse processo Você precisa solucionar puzzles Precisa escapar de outros inimigos Precisa lidar com muita coisa E um Nemez sempre na cola O Nemez em si Você pode dizer Ai, cara Eu achei esse Nemez feio Claro Comparado ao Resident Evil 3 Remake Comparado ao do Por exemplo Marvel vs Captain Infinity Ele Graficamente Ele vai ser Um pouco mais simplório Só que eu gostei da temática Porque ali ele é claramente O perseguidor Coisa que muita gente Reclamou Do Nemez No Resident Evil 3 Remake Que ele não era O perseguidor E ele era tipo O perseguidor encriptado Agora eu quero ver Alguém falar Escriptado, perdão Agora eu quero ver Alguém falar isso Porque esse não Esse aparece naqueles corredores Totalmente claustrofóbicos Atrás de ti Querendo te pegar Tu tem que ligar Aqueles geradores O mais rápido possível Tem que escapar por essa porta Realmente achei muito show Mais uma vez Vou deixar aí O Project Genesis Que é o canal no YouTube Que publicou esse vídeo primeiro Agradecer ao Project Genesis Vão lá no canal dele Conferir essa gameplay Legalzaça Irada Porque eu achei irado mesmo Viu guys E claro Também deem um salve Lá pro RoboKiller Caso vocês tenham a intenção De baixar esse game Está no Dreams E eu acho que é uma coisa Que muita gente devia fazer Quando tiver uma promoção E quando tiver com dinheiro Guardadinho ali Pegue e compre o Dreams Lá tem muita coisa bacana Eu tenho o Dreams aqui Eu recebi na época Há bastante tempo Aqui da loja Nova Era Games Que patrocina o canal E eu jogo bastante o Dreams De vez em quando Sempre quando sai alguma coisinha Não vou falar que eu fico lá o dia inteiro Mas quando sai alguma novidade Eu sempre dou uma olhada lá Porque eu acho interessante Comentem aí o que vocês acharam Dessa iniciativa Se vocês acham que vale a pena provar Testar ou não vale Se vocês gostaram Da temática Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda é inscrito no canal Posta no canal Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não traga vídeo pra ninguém Então falou da gang Aquele abraço E fui Tchau 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 Tchau